A neurociência moderna traz que as pessoas de 35 anos acima, em torno de 95% das suas escolhas são condicionadas. Os estudos feitos exatamente em cima dessa perspectiva de saber qual o tempo de escolha das pessoas. Então normalmente as pessoas, a grande maioria nessa faixa de idade, em meio segundo as pessoas estão tomando uma decisão. Então essas decisões mostram que elas já são, nós já temos as respostas prontas, nós já temos, as respostas são condicionadas. Ou seja, elas estão ali, nós temos um banco de dados, e aí quando algo se apresenta na nossa frente, nós passamos, fazemos um rastreamento de todas as experiências que a gente viveu, de tudo que a gente ouviu, que nossos pais nos falaram, enfim, todas as influências culturais e religiosas que nós temos, e nós tendemos a tomar uma decisão que é uma decisão que ela tende a se repetir, é um comportamento repetitivo, porque ela está associada a uma base de dados, a um sistema de crenças. E muitas vezes essa base de dados está contaminada. contaminada, né?